Transporte escolar. Esta é a preocupação do vereador José Carlos Gomes, o Cal, que falou com nossa reportagem sobre a reivindicação dos alunos do município de Pina Manhangaba. Cal, como está a situação hoje dos alunos que utilizam o transporte da empresa Viva Pinda? Marcelo, esta semana nós ficamos surpresos que virem vários alunos aqui pedir que quem estuda em Taubaté na universidade ou cursos técnicos em Taubaté não pode mais ter o passe escolar aqui dentro do município. A Viva proibiu. Então nós ligamos no mesmo momento para o gerente, o seu João, e ele falou que foi até através da prefeitura. Tivemos segunda-feira, tivemos uma reunião aqui de manhã onde o prefeito estava presente e nós falamos com ele que nós íamos parar a sessão hoje na votação e projetos enquanto não resolvesse isso, porque é um absurdo. Está na lei, a lei é o artigo terceiro de gratuidade, não fala nada de que tem que ser quem estuda em outra cidade, ou Taubaté, ou Guará, ou São José, que mora em bairro e precisa pegar o ônibus urbano da Viva, não pode usar. Isso não está escrito na lei. A lei fala que quem estuda tem 50% de desconto. Só trazer o recibo e está tudo certo. Vereador, para que todos entendam, o aluno que, por exemplo, mora em Moreira César e estuda a faculdade em Taubaté, o que a empresa Viva Pinda alega hoje é que ela não tem o direito desse transporte de Moreira até o centro da cidade. Aí ela tem que pagar o marrom, até aí tudo certo. Mas esse transporte da empresa Viva não é mais gratuito. Segundo o seu gerente, o seu João falou que não. Então nós falamos que o prefeito, o prefeito também o achou estranho, falou que não falou nada, não deu ordem nenhuma, ele ia tomar as providências. Espero que tenha resolvido. Segunda-feira, né, nós falamos que nós íamos parar a sessão na hora da votação para que resolvesse isso, porque a Viva está fazendo, segundo o seu João, fala que a prefeitura, fala que a Câmara, o projeto está na Câmara, na prefeitura, e nós aqui da cidade, os políticos, não estamos sendo respeitados pela Viva Pinda. O prefeito João Ribeiro, qual o argumento? Ele falou que não sabia disso aí, e eu dei a lei para ele, a cópia da lei, na semana já tinham passado um e-mail para ele falando desse fato, e ele falou que estava tomando providência. O vereador José Carlos Gomes também falou sobre a contratação de novos médicos para o município de Pinda-Muangá. Vereador, como ficou aí a contratação dos médicos, a presença deles na prova? Então, ontem, no sábado, teve a prova, né, os 25 inscritos, pareceu 17. Eu não posso falar para você as especialidades, mas pareceu 17, é uma prova, deve estar sendo corrigida, e nós esperamos que essa semana, né, a Secretaria já anuncie os médicos, né. Ô, Cal, já houve outros concursos e não houve a efetivação dos profissionais. Você espera que agora, neste concurso, possa realmente preencher as vagas que foram anunciadas pela Prefeitura? Eu estou torcendo que aconteça, Marcelo. Se não acontecer, a Prefeitura tem que buscar um novo caminho, que é os convênios, as parcerias com a Santa Casa, se a Santa Casa do município não quiser atender os médicos, tem que procurar outra entidade, como a Frei Galvão, ou a Santa Casa de Aparecida, ou outro órgão filantrópico, né, que possa atender sem concurso público. Ô, Cal, você que é, conhece muito bem o Distrito de Moreira César, e a gente tem recebido diversas reclamações de falta de profissional lá no Poço de Saúde, em toda Moreira César, e você tem cobrado isso com a Prefeitura constantemente. Você espera que agora, com esse concurso, esses médicos possam comparecer aí e trabalhar no Distrito de Moreira César? Marcelo, eu torço e rezo todo dia para que abra todos os corações dos médicos, até do secretário, do prefeito, para a gente conseguir esse objetivo. Mas eu acho estranho, Marcelo, não sei se você foi, no seu programa, que é muito ouvido, na princesa, se foi falado sobre a plenária da saúde. Hoje, Moreira está tendo a plenária da saúde, mas não foi divulgado para ninguém, parece que a Prefeitura quer que o povo não vá para reclamar dos seus direitos. Eu achei estranho, e vai ter a plenária no Instituto, então vai fazer hoje em Moreira, nós temos sessão, o meu assessor Romero foi para mim lá, vai ter amanhã, não sei se é a Cidade Nova, agora estamos, para o povo reclamar, para levar para a plenária, só que a secretaria não divulgou isso, estranho essa situação. Vereador, mudando de assunto, no próximo mês, aniversário da cidade de Pinamagaba, e alguns homenageados, dentre eles, o deputado federal, Arnaldo Faria de Sá, com indicação do vereador José Carlos Gomes. É, Marcelo, o Arnaldo foi até uma, eu acho, na minha experiência aqui de Câmara, nesses anos, eu nunca tive uma assinatura com todos os vereadores assinando, pelo trabalho que a pessoa prestou para a cidade, tanto na parte lá, principalmente, foi do viaduto, que ele foi decisivo na conquista do viaduto, como nas obras lá em Moreira, da quadra, está saindo outra quadra, que a prefeitura está vendo o local lá no distrito também, e o apoio que ele dá à festa, a gente fala em festa, mas é difícil, uma festa gratuita, que ele arrumou sem interesse nenhum. Ele não veio na festa, não veio no bairro das Campinas fazer campanha antes de sair o viaduto, ele falou, só vou no viaduto, só vou no bairro das Campinas a hora que o viaduto for conquistado. E ele veio no último dia com o padre Samuel, que foi um grande, também, que ajudou muito nessa conquista, foi a última mista dele no bairro e já tinha definido o viaduto para o bairro. Eu conversei com o vereador José Carlos Gomes, o cal, que falou sobre saúde, transporte e homenagem à comemoração do aniversário de Pindamonhangaba. Marcelo Santos, para a RVC Notícias. A Vida de Pindamonhangaba A Vida de Pindamonhangaba